A gente se combina tanto A gente faz amor legal Eu já conheço tuas manhãs Teu jeito de mulher fatal Se tá zangada faz piquinho Se tá contente dá carinho Eu só te peço uma coisa Me deixa beijar tua boca agora Que eu te amo e te quero sem demora O nosso amor já tem a mais linda história Que é contada em versos que eu fiz pra você Mulher que mexe comigo por dentro Com meu pensamento Um doce veneno eu invento Que quero te deixar pra ver se mexo contigo No fim parece mais que me impus um castigo Você me mostra logo um sorriso maroto Eu me entrego por inteiro parecendo um garoto Querendo um brinquedo Sentir o desejo E essa ânsia acaba no mais novo brinco A gente se combina tanto A gente faz amor legal Eu já conheço tuas manhãs Teu jeito de mulher fatal Se tá zangada faz piquinho Se tá contente dá carinho Eu só te peço uma coisa Me deixa beijar tua boca agora Que eu te amo e te quero sem demora O nosso amor já tem a mais linda história Que é contada em versos que eu fiz pra você Pra você Pra você Que eu te amo e te quero sem demora Que eu te amo e te quero sem demora O nosso amor já tem a mais linda história Que eu te amo e te quero sem demora Que eu te amo e te quero sem demora Que eu te amo e te amo e te amo e te amo Que eu te amo e te amo e te amo e te amo e te amo Que eu te amo e te amo e te amo e te amo e te amo Que eu te amo e 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 te amo Legenda Adriana Zanotto